Bom, gente, finalmente aqui está a sacada do meu filho sozinho. Está limpíssima, sem sujeira. Vamos ver então como está sendo a primeira noite dos bichinhos no galinheiro novo. Tenho que tomar cuidado que aqui está com bagunça. Olha lá. Todo mundo junto, mamãe. Deixa eu ver. Deixa eu ver, mamãe. Eu vou ter que entrar para enxergar melhor. Estão os três lá. Espera aí, espera aí. Ah, está trancado, né? Onde estão eles três? Os franguinhos. Vai por lá. Pega eles melhor. Ah, cadê os franguinhos? Aqui está a coelhinha. É que aqui, ó. Desculpa, gente, que eu tenho que meio que usar de lanterna aqui. Acho que aqui vai ficar melhor. Ó, as galinhas grandes. O rei na frente. A coelhinha correu para lá. Deixa eu ver. Os franguinhos estão aqui. Debaixo dessas folhinhas. Deixa eu ver. Ó, os três estão aí. Ó, os três. Os três franguinhos estão aqui. Bem longe das galinhas grandes. Nenhuma na chocadeira. É, nenhuma na chocadeira. A cotonete está se esbaldando por enquanto. Ela fica correndo durante a noite toda. E as galinhas, pelo visto, estão felizes. Um monte de raios lasers. Várias. As pretas nem aparecem, né? Aê. Aê. Então é isso, gente. Boa noite, cotonete. Dormam bem, queridos. Boa noite. Aqui o rei, que bonitão. É. Boa noite para vocês. Agora sim. Até amanhã. Tchau.